Música Nós estamos acompanhando a chegada da equipe do SAMU até aqui no hospital regional do município de Eliquemes Onde uma vítima, um motociclista, acabou colidindo com um carro lá na Alameda Piquiar, aqui do município de Eliquemes A vítima é essa que acabou sofrendo uma lesão na perna e precisou ser imobilizada Logo em seguida, sendo encaminhada até aqui no hospital regional, onde ela vai passar a ir por mais exames médicos O acidente esse que aconteceu aí no finalzinho da tarde, foi registrado aí pela nossa equipe de reportagem Nesse momento a equipe do SAMU acaba de chegar aqui no hospital regional, onde vai deixar essa vítima aí de acidente de trânsito Para receber aí os exames médicos, a gente percebe que a perna dela foi imobilizada, devido a gravidade da situação desse acidente de trânsito Possivelmente uma fratura, mas será confirmado aí aqui no hospital regional após os exames de raio-x Para amizar o trabalho da equipe do SAMU do município de Eliquemes, que teve bastante trabalho aí neste final de semana Música Música